Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2.090 e, não, 2.101 de hoje. Segunda-feira, 24 de setembro de 2012, vamos ver uma chefe. Doni prega a cidadania. Escola técnica tem 15 mil vagas gratuitas abertas. Na sessão ataque, Flamengo se afasta da regola. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site, o Fuxico com a piadinha do dia. E hoje, tem seu Coringa, dos pratos da semana passada, da coleção Arte do Dia, o seu Jornal O Dia. Ok? O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias de um dia você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. O Bêbado no ônibus. No ônibus estava sentado, um bêbado, sentado ao lado de uma mulher que segurava o seu filho, que é bem da cor do Brasil, né? É bem mais para a cor da África. Bem neguinho. Estava fazendo um calor infernal e a mulher começou a abanar o seu filho e o bêbado disse É difícil. A mulher ficou na dela, abanando o seu filho e o bêbado. É difícil. A mulher, já irritada, pergunta Que é difícil, rapaz? E o bêbado É difícil fazer esse carbo de pegar fogo. Olha, gente, a gente é contra o racismo, tá, gente? A gente não tolera racismo. Racismo é crime, tá, gente? Dá até prisão, inclusive. É inafiançável. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Escola Técnica tem 15 mil vagas gratuitas abertas. Oportunidades são para cursos profissionalizantes na FaiTech. Aprovados poderão trabalhar no programa Minha Casa Minha Vida. Inscrições terminam hoje. Detalhes na página 29 do dia. Na página 3 da Sessão Rio de Janeiro, Dom Arani prega a cidadania. Em Missa, no Santa Marta, arcebispo do Rio pede mais ações sociais nas favelas. Entre as páginas 18 e 20 da Sessão Eleições, Rodrigo Maia reafirma sua autonomia, mas elogia o legado do pai. Nas páginas 4 e 5 da Sessão Rio de Janeiro, o Realengo ganha novas opções de lazer no Parque da Pedra Branca. Na página 12 da Sessão Rio de Janeiro, o policial federal reage a assalto e acaba morto no engenho de vento. Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro, no Caderno Ataque, Vitor Belfort pede desculpas ao Brasil por não finalizar John Charles. No Caderno Ataque, entre as páginas 4 e 9, Flamengo se afasta da degola. Liedson e Cléber Santana garantiram a vitória de virada de 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense, levando o Rubro Negro aos 31 pontos no Brasileirão. O Botafogo empatou com o Corinthians por 2 a 2 e o Vasco ficou só no 0 a 0 com a Ponte Preta. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Ex-RBD, Anaí vai se casar em março e chama Thalia para ser madrinha. A cantora já está escolhendo seus padrinhos de acordo com o programa de rádio. De acordo com o programa de rádio mexicano, Tolo para lá morrer, a ex-RBD Anaí já tem data para subir ao otar. Março de 2013 O noticiário, comandado pela jornalista Maxine Woodside, afirma que a cantora e atriz vai se casar em uma cerimônia civil na cidade do México, sendo que a boda religiosa acontecerá na Catedral Mexicana de San Cristóbal de las Casas. O noivo é o novo governador eleito do estado de Chiapas, Manuel Belasco, com quem está saindo desde novembro do ano passado. Anaí quer que os fãs estejam presentes na celebração e, por isso, a igreja terá acesso livre para o público. Ainda segundo Woodside, a ex-integrante do RBD chamou o ex-colega de grupo, Christian Chavez, para ser seu padrinho, além de Thalia para ser uma das madrinhas de casamento. Viego Maradona vai ser pai outra vez. Há sete anos, o craque argentino vive um romance com Berónica Urreira. O argentino de Viego Armando Maradona, de 51 anos, está prestes a aumentar a família. O ex-jogador espera um filho com a sua atual parceira. E sou grávida de quatro meses, confirmou a namorada de Maradona, Berónica Urreira, de 34 anos, ao site argentino.seura.com. O casal vive junto há sete anos e, no final de 2009, anunciou uma gravidez que não teve um final feliz. Em janeiro de 2010, após 19 semanas de gestação, Berónica sofreu um aborto espontâneo. Maradona já é pai de Dalma, de 25, e de Anina, de 23, fruto do seu casamento com Cláudia Bilafayé. Além das duas jovens, ele tem um filho de 24 anos, fora do casamento. O rapaz se chama Diego Maradona Sinagra. E, embora a justiça o tenha conhecido como filho ilegítimo, o ex-craque não mantém um relacionamento amigável com ele. Adele confirma que tema do novo James Bond é seu. Boatos ligando a cantora ao filme começaram quando ela foi vista no estúdio onde a trilha sonora do longa está sendo gravada. Boatos sobre a participação de Adele na trilha sonora do mais novo filme do espião James Bond, Skyfall, começaram há algumas semanas, quando a cantora foi vista saindo do estúdio Abbey Road, em Londres, local onde o diretor Sam Mendes está gravando a trilha sonora para o novo 007. De acordo com o New Musical Express, a cantora que está nas últimas semanas de sua primeira gravidez estaria gravando o tema principal do filme junto com Thomas Newman, reconhecido compositor, que trabalhou anteriormente em produções como Wall-E, Procurando Nemo, Beleza Americana, entre outros. Esta semana, Adele confirmou ter gravado a canção do tema de Skyfall, se juntando a nomes como Paul McCartney, Duran Duran, Shirley Bassey, Tina Turner, Tom Jones e Madonna, que também já tiveram suas músicas como temas dos filmes da série. Bianca Bin disse assim, A atriz diz que, apesar da fama ter chegado quando ainda era muito jovem, e mesmo depois de participar de grandes produções da Globo, nunca precisou se preocupar com o excesso de assédio da imprensa. Não tem paparazos na minha cola, graças a Deus, mas também sou uma pessoa muito caseira. Troca qualquer programa pela minha casa, afirmo. Sua personagem em Guerra dos Sexos será filha de Nieta, Bricka Moraes e namorada de Ulisses, em Hiberto Leão, mas quer mesmo é fisgar o coração de Fábio, personagem do português Paulo Rocha. Carolina será uma mulher falsa, dissimulada e fala de tudo para trabalhar na loja Charles. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Ator diz que Zorra Total é evolução do humor brasileiro. Fernão Ceilão salienta que não seria possível ter tanta gente matando tempo com algo que está detestando. Em mais de 10 anos de exibição, o Zorra Total da Globo já foi muito criticado pelos espectadores, principalmente pelos internautas que tecem inúmeros comentários maldosos, dizendo que o programa é muito ruim. Na contramão deles, Fernão Ceilão, que é protagonista do quadro Sentado e em Pé, defende o humorístico e diz ao Fuxico que a atração é uma evolução do humor brasileiro. Eu acho que o Zorra é onde foi desembocar a linha evolutiva do humor feito em televisão. Esse jeito de estruturar um programa de humor, o do quadro com bordão, é o nosso jeito brasileiro de fazer as coisas. Acho que não tem como renegar esse estilo. Ele sempre existia na televisão brasileira. Ele que está atualmente em cartaz no Rio de Janeiro, com o espetáculo Deixa Solto, destaca que no Zorra Total está toda a história da nossa comédia, e que ali estão os comediantes atuais que surgiram nos últimos anos e os veteranos da televisão. Ali também estão o Agildo, o Silvino, que é o Agildo Ribeiro e o Paulo Silvino, né? Agora é natural também que eu tenha essa visão por estar dentro, por amar o meu trabalho e vestir a camisa do que eu estou fazendo. Sempre entendo que a minha geração tenha crescido vendo o humor americano e inglês e tenha se afastado desse estilo de humor. Então eu não compro briga com os que criticam o programa. Consigo entender a visão deles. Já sobre a audiência do programa, para quem não sabe, o Zorra atinge bons níveis de audiência. Muitas vezes até melhor do que os capítulos de sábado da novela das nove. Sendo assim, ele defende que se tem muita gente assistindo o humorístico, é porque há algo interessante nele. A grande defesa que faço ao programa é o fato de ser o que recebe a pior média de audiência da novela. Afinal, sábado é o dia que a novela das nove é menos vista. E mesmo assim, é o que dá a maior média. Então tem algo aí, porque, mesmo que não tivesse nada melhor para ver, não seria possível ter tanta gente matando o tempo com algo que está detestando. Alguma coisa ali fala diretamente com o povo. Diretamente. E isso me agrada. E muito. Adoro Fenômenos de Massa. Muito bem, muito bem, muito bem. Aliás, eu gosto do Fernando Ceilão. O Fernando Ceilão é um ótimo comediante. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu assisti algumas peças de teatro dele. São ótimas. Vale a pena conferir. Inclusive, o Fernando Ceilão é... O Fernando Ceilão, esse cara, é bom. Muito bom. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição... Aliás, eu tenho falado, às vezes, com ele, né? Quando a gente se encontra pessoalmente, né? Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2000 e... Ou melhor, 2101 de hoje. Segunda-feira, dia 27 de setembro de 2000... Não, 27? Não, é... 24 de setembro de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, rapaz. Fui! 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 Airan da tua vida, abençoada, 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 extreme Podcast Cu Maaria, abençoada eでした na sua parte. Tchau, tchau.